Galera, GTA 6 foi oficialmente anunciada pela Rockstar Games. Após anos de espera, os fãs finalmente se depararam com o primeiro trailer oficial do jogo. E junto deles, algumas perguntas foram levantadas. Quantos protagonistas o jogo vai ter? O jogo será em primeira pessoa? O quão maior GTA 6 será em comparação a GTA 5? Além de terem revelados para quais plataformas o game vai chegar. E com o brinde, eles ainda revelaram uma data oficial. Junto disso, eu e o Bruno separei 5 segredos escondidos no trailer de GTA 6. E você não percebeu. Ficou curioso? Então prepara a pipoca e bora pro vídeo. Quem são os protagonistas de GTA 6? O primeiro trailer confirmou os vazamentos que tinham saído há um ano atrás. E dizia que teríamos um casal como foco central desse novo capítulo. O homem não teve seu nome divulgado pela Rockstar. Mas indo pelos vazamentos, descobrimos que seu nome é Jason. Enquanto a protagonista feminina se chamará Lúcia. Ela parece presa no trailer ao que parece ser uma audiência condicional. O que nos leva a crer que essa cena ocorre no começo do jogo. Logo à frente, vemos mais cenas de ação e picantes entre o casal. O que nos dá uma ideia de como será a relação deles durante a trama. Uma espécie de amor bandido. Uma inspiração clara no casal de criminosos americanos. Bonnie e Clyde. Qual a história do jogo? Lúcia teve um grande destaque nesse primeiro trailer. Com suas palavras dizendo que ela e seu parceiro precisam ficar juntos para conseguirem se safar. Aqui especulamos que algo pode ter acontecido com Jason. Ou também a possibilidade dela ter sido traída. Levando em conta que GTA V mostra uma morte falsa do Michael no começo do jogo. E mais pra frente na campanha vemos como isso afeta a relação dele com Trevor. GTA VI poderia seguir uma rota similar. Mas deixando as coisas mais íntimas. Já que eles são um casal. E essa hipótese bate exatamente com os vazamentos que saíram há um ano atrás. Onde na descrição dizia que Lúcia é uma mulher mais centrada e contida. Enquanto Jason é um cara mais impulsivo e desleixado. Incluído na hora de cometer seus assaltos. Talvez sejam nessas convergências que poderíamos ver um conflito entre os dois. Outra pista que temos é a música que toca no trailer. Intitulada Love Is A Longer Road. Ou traduzindo O Amor É Um Longo Caminho. Que fala sobre um homem que terminou um relacionamento com uma garota que o tentou salvá-lo. Mas ele falhou em retribuir. E se manteve preso a velhos hábitos. O que acharam disso? Com certeza eles não colocaram isso aqui à toa. Onde se passa GTA VI? GTA Vice City que representa a cidade de Miami. Voltou em GTA VI. Só que ao contrário do GTA antigo. Que se passava nos anos 80. Dessa vez em GTA VI. Veremos como a cidade está nos dias atuais. Uma novidade acrescentada é que o jogo não se limita a apenas Vice City. Dando ao jogador para explorar o estado de Leônida. Que representa a Flórida na versão da Rockstar. Gameplay em primeira pessoa? Em uma parte específica do trailer. Vemos um clipe de imagens de câmera corporal. Que se parece muito com o modo em primeira pessoa. O GTA V por exemplo. Na sua versão de PS4 lançada em 2014. Teve adicionado um modo em primeira pessoa. Então provavelmente essa opção voltará no GTA VI. A bandeira de Haitiana. Durante o trailer. Entramos em uma rua. Onde tem várias motocicletas. E nela há uma bandeira Haitiana. Que pode ser vista pendurada no fundo. Na cena mais a frente do noticiário. Vemos ela também. No Vice City de 2002. As gangues Haitianas. Eram uma parte importante do jogo. Mostrando o confronto entre elas. E as gangues cubanas. Será que um confronto similar. Acontecerá em GTA VI? Redes sociais. Certamente a tecnologia. E as redes sociais. Vão desempenhar um grande papel em GTA VI. No trailer. Vemos que o jogo terá uma plataforma de vídeos. No estilo TikTok. Vídeos virais. Tomaram conta da internet. Mostrados no trailer. Como por exemplo. Aquele vídeo do jacaré. Dentro do mercado. Um detalhe muito interessante. É que os NPCs. Reagem a serem filmados. Algo que não tínhamos. No GTA V de 2013. Em uma parte do trailer. Podemos ver Jason. Com o visual meio que de um coringa. Uma referência clara. Ao serial killer que foi preso nos Estados Unidos. Em 2022. Quais plataformas serão lançadas? Até agora. A Rockstar só confirmou o GTA VI. Para os consoles PS5. E Xbox Series X. Até o momento. Não temos previsão de lançamento no PC. Quando lança? O jogo está previsto para ser lançado. Em 2025. E é isso galera. O que vocês acharam deste trailer? Será que vai superar o seu jogo antecessor. O GTA V? Qual o hype de vocês para este jogo? Deixe aqui nos comentários para eu saber. Não se esqueçam de deixar o like. E se inscrever no canal. Porque ainda vou trazer mais novidades sobre este jogo. Então para não perder. Ative o sininho. Até a próxima. Fui.